Você provavelmente já está sabendo da mais nova loucura das feminazes Das feminazes Das feminazes Para as feminazes ficar loucas Ai, vamos acabar com a sua empresa Elas podem... Ainda falo, isso aqui é uma brincadeira, isso aqui é só uma zoeira, uma zoeira com você Existem mil maneiras de zoar um cara quando você coloca a foto dele do lado de Hitler Ah, diz ele no vídeo dele É, uns dois milhões de mortes, essa é a zoeira pra você? Poxa, que legal, hein, cara? Das feminazes Mas é senso comum, na cabeça desses caras, colocar todo aquele que discorda daquilo que eles pensam, todo aquele que discordam da opinião deles, compará-los com Hitler Vamos retratá-los, vamos retratar todos eles como nazistas porque eles discordam de nós Bastou para as feminazes ficar loucas Ai, vamos acabar com a sua empresa Você não precisa passar por uma coisa dessas aí E ver alguém que você ama, ou quem sabe você mesmo, sendo comparado com um genocida imundo da história da humanidade Das feminazes Acredito que a justiça foi feita mesmo assim Porque as pessoas que vão assistir esse vídeo aqui, elas não vão esquecer Aquilo que você fez É, tudo isso É, tudo isso É, tudo isso